Top né, é isso mesmo, picanha aerona da Longue, um ano em 10 polegadas, forjado nosso carbonão 1070, com sua lâmina toda fosfatizada para proteger contra a oxidação, dorso musqueado, fio extremamente uma navalha, olha o detalhe desse cabo, nosso natural, madeira, híbrido, ao centro, maravilhosa, é aquela peça que não pode faltar no seu churras, o corte é extremamente uma navalha meus amigos, muito, muito afiada, é uma peça diferenciada, que você não pode ficar sem, para presentear um amigo, enfim, olha a bainha, cor legítima, está aqui, uma peça simplesmente de respeito né, top das tops. Obrigado. Obrigado.